E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Victor e hoje eu vou estar falando um pouco sobre o curso Locução 360. Bom, no início, o meu objetivo principal era aprender a falar melhor, ter uma dicção melhor. Por quê? Eu gravo vídeos para o YouTube há mais ou menos 10, 11 anos e toda vez que eu ia gravar, o arquivo bruto ficava em torno de 20, 30 minutos. E na hora que eu ia editar, o vídeo final ficava em torno de 6, 8, 10 minutos. Ou seja, eu perdia muito tempo gravando por conta da minha dicção. Uma coisa que eu conseguiria gravar em 10 minutos e editar de uma forma mais rápida e eu sempre tive esse problema. Porém, o curso Locução 360 tem me ajudado bastante. Tanto é que eu quero adotar a locução publicitária como uma segunda profissão ou, quem sabe, até mesmo a primeira profissão no futuro aí. Então, se você está pensando em fazer esse curso, vai na minha, vai na do Low Crabs que você vai se dar bem. É isso aí. Valeu, galera!